Se me permite, pelo momento oportuno, citar uma passagem bíblica, Provérbios 24, 10. Se te mostrais fraco no dia da angústia, é que tua força é pequena. A história nos mostra, quando o Estado avança sobre direitos e liberdades individuais, dificilmente ele recua. Não deixem que o pânico nos domine. A nossa liberdade não tem preço. Ela vale mais que a nossa própria vida. Obrigada. Obrigada.